DJ William, Betona meu DJ É o Rodrigues da Z.O. Copia a vaga do réu, destaque na gestão Vê sem problema, sem emoção Salud Guilherme, pesado pra caralho Nós é envolvido e gosta de gastar dinheiro O cheiro do baseado é o perfume do maloqueiro Ela fica louca só quer ser, tá pra bandido Hoje a noite pode tudo e vai rolar com frio Bandido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Desse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você tá no grito Trovão no pique, só rachada Penso não, na tonelada Bota o capacete que é mais uma pedrada Até todo duro a cor Pesado tá caralho Nós é envolvido e gosta de gastar dinheiro O cheiro do baseado é o perfume do maloqueiro Ela fica louca só quer ser, tá pra bandido Hoje a noite pode duro e vai rolar conflito Perdido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Desse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você tá no grito Titi é gradido, touro é gradido Fica de bota na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você tá no grito Trovão no pique, só rachada Clica de peso não Bota o capacete, que mais uma pedrada, até todo MICHAEL